muito tem aí apoiado, né, o fortalecimento e a continuidade do departamento, então vou passar a palavra para ela. Boa noite, boa noite, Sheila, boa noite a todos vocês. Então, como a Sheila já me apresentou, sou a Miriam Trombetta, saúdo a todos, sejam muito bem-vindos, esse é um, bem-vindos a esse nosso momento que é especial, né, de aproximação da BEM com a atenção primária em saúde do Rio Grande do Sul, através do DAPS, que é o nosso famoso departamento de atenção primária da BEM, eu digo que é famoso porque é um departamento científico muito ativo dentro da BEM, de grande representatividade, que já promoveu inúmeras atividades, né, dentre elas o primeiro simpósio estadual de enfermagem e atenção primária em saúde, o departamento também criou o boletim informativo bimensal da APS, constituiu um grupo de estudos sobre o escopo do trabalho de enfermagem na atenção primária, emitiu notas de esclarecimento da população, publicou e-book em 2020 sobre reflexões sobre o escopo do trabalho de enfermagem na atenção primária saúde, produziu o capítulo de e-book com o DAPS, que é o Departamento da BEM Nacional de Atenção Básica, e assim segue, com muitas possibilidades, com possibilidade de ampliar a autonomia dos enfermeiros da APS, por meio da prática clínica sustentada na integralidade do cuidado, né, essa que é a proposta. Então a gente considera, assim, que é um espaço, espaços como esses promovidos pelo DAPS, são espaços de responsabilidade com o coletivo, né, como um elemento de avanço na prática profissional e do trabalho de enfermagem frente à atenção básica de saúde. Te passo de volta, Sheila. Eu gostaria de pedir para o integrante também do departamento se apresentar, para a Vânia, estamos aí seguindo, né, Vânia? É isso aí, Sheila, boa noite, boa noite a todas, acho que estamos só em mulheres aqui, é isso? Não sei, acho que sim. É um prazer imenso estarmos aqui, né, para dar esse recomeço, né, ou dar continuidade ao nosso departamento. Nosso departamento ficou um tempinho parado, por algum tempo, e é um curto tempo, né, e agora nós queremos, então, alavancar com todas as forças aí e contar com todos vocês que estão aqui para o nosso departamento. Olá, meu nome é Vânia, então, conforme a Sheila já falou, Vânia Bezotti Miqueleto, atualmente, então, estou na Escola de Saúde Pública, como tutora, docente na escola, e também docente na Unicinos. Então, estou nesses dois espaços, com a residência, tanto na escola, quanto na Unicinos, no mestrado, na graduação, enfim. Enfim, e acho que, né, essa noite, acho que a gente vai procurar mais, né, estarmos alavancando aí o departamento, né, colocando esse departamento a todo, a... Para dar continuidade, conforme a Miriam falou, que eram muitas as atividades que nós fazíamos, né, nós estávamos fazendo, e para dar continuidade nessas atividades, então, do DAPS. Vale ressaltar, quando a gente fala do Departamento de Atenção Primária, que ele teve o surgimento em 2017, né, então, atuamos aí em um período de quatro anos, em determinados momentos tivemos a presença, né, do corpo docente nesse espaço, de várias instituições, de enfermeiros da atenção primária, e esse grupo também desencadeou um grupo de estudos que se encontrou num período aí de quase dois anos para estudar o escopo do profissional de enfermagem na atenção primária, né, e produto desse estudo, e até foi lançado um e-book, de forma gratuita, que veio, que traz o trabalho, né, desse grupo, nas pesquisas realizadas e também direcionada às práticas do enfermeiro da atenção primária. Então, a gente teve vários direcionamentos em quanto o Departamento de Atenção Primária, e a necessidade de a gente fazer essa retomada do grupo, para a gente, né, seguir discutindo a enfermagem na atenção primária, justamente nesse momento, onde a gente vive um cenário de contexto de crise, né, que a enfermagem da atenção primária também é afetada, e que nós precisamos, então, pensar nessa enfermagem, como essa enfermagem pode seguir articulada e organizada, e nós, como avenistas, representando essa enfermagem que está lá na ponta, e também chamando essa enfermagem para compor nesse espaço que é nosso, né. Não sei, talvez, hoje nós temos, a gente convidou também uma representante do Departamento de Atenção Primária, pode falar só uma complementação do que tu falou, mais ou menos a mesma coisa, mas em outras palavras. Lembrando que todos os espaços da BEM, eles são espaços de fala e espaços de ação, né, que é mais do que só espaços de fala, são espaços de ação, então, é onde a gente tem muita oportunidade de trabalhar pela enfermagem, a gente trabalhar pela nossa profissão, e com certeza absoluta, o DAPS já fez muito nesse sentido, e a gente tem espaço para fazer mais ainda. É, e na ocasião que a gente instituiu o departamento, a gente conseguiu, enfim, chegar até a enfermagem da atenção primária, e conseguimos vincular, na ocasião, várias enfermeiras, como sócias também da BEM, né, então, a gente entende a importância desse, da associação e de trazer essas enfermeiras lá da atenção primária para compor nesse espaço, junto com o que é um espaço como, de representatividade nossa. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Estávamos aqui... Boa noite a todas. Estávamos aqui fazendo uma breve contextualização do departamento, me apresentei, a Miriam se apresentou, a Vânia, e estávamos fazendo uma breve contextualização no teu aguardo também. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Sandra Arejani Soares Pereira, que está na função, né, de representante do nosso Estado no Departamento de Atenção Básica da BEM Nacional, e ela que foi uma das idealizadoras, digamos assim, percussoras, né, Sandra, do DAPS, lá quando surgiu, como atuou nesses quatro anos como coordenadora. Então, ninguém melhor do que a Sandra para estar aí nesse espaço, dando abertura desse momento. Contigo, Sandra. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a minha conexão esteja boa, porque eu estou fora de Porto Alegre, hoje é meu primeiro dia de férias, então, é... Essa vai ser a última reunião nos próximos 15 dias. Então, eu estou afastada, estou num sítio aqui, então, que bom que deu tudo certo, que a conexão está funcionando. Eu assumi agora, com essa gestão, a coordenação adjunta do Departamento de Enfermagem... Só um minutinho. Assumi o Departamento de Enfermagem na Atenção Primária, junto com 50% do grupo, eu já estou no... na coordenação do Departamento Nacional desde 2018. Então, a gente, em 2018, 2019, foram mudando algumas pessoas e eu fui convidada, então, para permanecer e para fazer a coordenação adjunta, junto com a Amália, que é uma enfermeira da Atenção Primária do Piauí. Então, a gente está trabalhando junto, né, é um desafio bem grande, porque a própria pandemia acrescentou novos desafios para a atenção primária, que tem estado bastante sobrecarregada no seu processo de trabalho. A pandemia também, ela desestruturou o funcionamento que as sessões da BEM tinham, da forma com que a gente trabalhava, né, presencial. Então, esse momento, pela reunião que a gente teve, agora, semana passada, com as sessões, foi a primeira reunião que o departamento fez com a Sônia em todas as sessões, e a gente pôde perceber que está um movimento grande de reestruturação e também de uma busca de formas novas de trabalhar, né, que a tecnologia está aí, está nos desafiando e, de certa forma, pode estar nos aproximando também, né, porque a gente tem toda a realidade de participação de enfermeiras do interior do estado, que é muito difícil para nós, sempre foi, desde 2017, quando a gente criou o departamento aí na BEM, e não é só para nós, né, essa é uma realidade em todo o estado, né, em todo o país, os estados têm dificuldade de congregar enfermeiros de todas as cidades, os municípios, né, e, geralmente, os departamentos acabam sendo configurados com pessoas das capitais, né, e, talvez, agora, com essa questão das reuniões online, né, e da gente se relacionar dessa nova forma que a pandemia nos impôs, a gente consiga atrair e se aproximar mesmo que online das pessoas que estão no interior do estado e ter uma mais, uma participação maior, né, das pessoas em todos os departamentos da BEM, também, não só no departamento de atenção primária, né. Então, é um prazer estar com vocês, né, o departamento da BEM Nacional está criando um formato de trabalho por regiões, né, então, a região sul, no caso, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, então, a gente vai estar, eu vou estar trabalhando com os grupos dos departamentos dessas três sessões, né, então, sudeste, norte, nordeste, né, centro-oeste, então, a ideia é poder apoiar e reforçar as ações desses departamentos, então, nós vamos ter atividades que são regionais e vamos ter atividades com todos os departamentos, né, por meio de reuniões bimensais, né, então, a ideia é a gente poder estar mais próximo das atividades, né, das sessões, né. Eu acho que é bem importante também a gente, eu sei que um dos objetivos dessa reunião é falar sobre a semana de enfermagem, né, então, a própria BEM Nacional e departamento estão colocando a importância da gente desenvolver atividades relacionadas à atenção primária durante a semana de enfermagem, né, como uma forma da gente estar trazendo, aproximando mais pessoas, mais profissionais dessa área, né, para dentro da BEM, para dentro das atividades que a BEM realiza, né, tá, levando o nome da BEM cada vez mais, né, próximo desses trabalhadores da atenção primária saúde. O tema, né, da semana, não sei se a Miriam já tinha passado para vocês? Não, não tinha introduzido ainda, Sandra. Ah, tá certo. Então, a Semana Brasileira de Enfermagem, o tema é o trabalho em enfermagem no contexto de crise, né, vai acontecer de 12 a 20 de maio, e estão sugeridos dois eixos, né, que o primeiro, que a questão da defesa do trabalho, da educação e enfermagem, né, saúde, dignidade e valor, né, para o trabalho da enfermagem, e defesa da sustentabilidade do sistema único de saúde, né, saúde e da vida em sua diversidade. Foi sugerido também oito questões disparadoras, né, para as sessões trabalharem na semana. A primeira, quais novos elementos foram acrescidos ao contexto do trabalho em enfermagem no enfrentamento da crise sanitária atual, né, eu acho que a atenção primária tem muito para relatar, para contar a respeito disso, né, como os novos elementos que foram acrescentados ao contexto do trabalho em enfermagem se relacionam com os desafios históricos do nosso campo profissional, qual o papel da enfermagem brasileira e mundial na sustentação dos sistemas de saúde que foram fragilizados, né, pelo contexto da crise, como o SUS tem dado resposta às demandas surgidas pela crise sanitária ou linda da COVID, né, como é que tem sido o nosso papel, né, cada área nesse sentido, né, o que a enfermagem tem sido desafiada a desenvolver, a fazer, como fortalecer a produção de conhecimento e prática qualificada da enfermagem diante de um cenário de negação da ciência, né, desafios e contradições para a educação e enfermagem em frente ao distanciamento social e às iniciativas em relação ao ensino em EAD, né, o que torna o Brasil um dos países campeões na maior mortalidade de profissionais de enfermagem na pandemia e porque a sociedade ainda naturaliza, né, os processos de precarização do trabalho da categoria, né, que são tão fundamentais para a manutenção da vida e para a preservação dela também. Então, é um tema bem abrangente, né, e com certeza, né, a atenção primária pode contribuir muito para esse debate, né. Então, de princípio era isso que eu queria colocar e eu fico ainda mais um tempo com vocês aqui na reunião e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo espaço, né, por estar aqui representando o departamento junto com a BEM-RS. Obrigada, Sandra, por estar aqui conosco, né, a função de representante do DEAB é muito importante para o departamento ter essa representatividade aqui conosco. Boa, né, não sei se... Boa, né, não sei se... Pessoal, é... Miriam colocou ali no chat também para que vocês possam se apresentar, né, colocando o nome, da onde que é, para a gente... Nós estamos em 25 pessoas aqui, eu não sei se fazer uma rodada seria ou colocar no chat mesmo, não sei, Miriam, o que é a sua sugestão também. Eu acho que o ideal seria a gente botar no chat, porque se os 25 se apresentarem, a gente vai acabar consumindo todo o tempo, né. Exatamente. Pode ir seguindo. Acho que sim. Bom, a partir da... Queria falar, Sheila? Pode ir. A partir da fala, um pouquinho da Sandra, né, e muito bem lembrada pela Sheila, que é a... Quem deu todo início ao DAPES, né, fez do... Fortaleceu, né, se empenhou. Então, acho que a gente deve muito isso à Sandra, né, a Sandra que está aqui, ela sempre se manteve muito presente no DAPES, muito vivo o DAPES com a Sandra. Então, Sandra, muito obrigada pela tua presença aqui, obrigada também por deixar... Não deixar, né, que acho que, de uma certa forma, a nível nacional, estamos juntos, né, mas esse legado aí que é algo que nós temos que manter isso vivo, né, Nós temos que manter isso atuante. E acho que vale ressaltar que esse é um espaço, um espaço de construção coletiva, né, não é um espaço onde tem alguém que vai determinar coisas para fazer, né, Então, que as pessoas sintam incluídas nesse processo, porque, na verdade, é um trabalho em conjunto, é um trabalho do nosso coletivo, Desse coletivo de enfermeiros. E, conforme também foi falado, mas reforçando, não importa se está na docência, se está atuando nos... Em que espaço estão na gestão, né, ou se estão nos espaços, nos campos de prática. Então, são todos bem-vindos, né, todas bem-vindas nesse espaço do DAPS, para fazer essa construção, porque a gente precisa se fortalecer. A atenção primária, os enfermeiros na atenção primária precisam se fortalecer. E a gente só se fortalece, a gente só fortalece o SUS no coletivo. Ações individuais, elas ajudam muito pouco, né, então, por que não unirmos, nos unirmos e fazer forte essa frente, fortalecer o DAPS, o departamento, junto à BEM. E também, referente a isso, e referente à proposta que há, junto com o evento da BEM, propor um evento para nós também, né, aqui, para o DAPS, com o DAPS. E, para isso, a gente precisa de todos, né, todos envolvidos, né, Sheila? É, nesse grande desafio que nós estamos aqui nessa noite, como a Sandra já expôs, a importância, né, da atenção primária, de estar presente na semana de enfermagem. A gente já tem uma organização da BEM, Sessão Rio Grande do Sul, já temos uma programação da Nacional, e a enfermagem, da atenção primária, não pode ficar de fora desse momento, né, principalmente os contextos que a gente vem vivenciando, mas também duas pessoas a gente não daria conta de fazer um evento, um fórum, enfim, aqui nós estamos para, juntos com esse grupo, pensar, né, num evento, numa proposta, para integrar essa semana de enfermagem com a BEM, Sessão Rio Grande do Sul. E aí, nós até temos aqui, acho que talvez eu compartilhe, né, a... Acho que sim, Sheila, a proposta. Mesmo porque, na Sheila, fazer um evento com duas pessoas não tem nenhuma, né, não tem lógica. O evento a gente faz para várias pessoas, com várias pessoas, eu acho que é isso, é com, não é para. Isso aí. Eu vou fazer tudo. Tentar aqui, até para a gente otimizar o nosso tempo, né, enfim, a gente pensou bem brevemente em uma, até foi sugerido uma data, deixa eu, está compartilhando a tela? Sim, Sheila, só falta colocar a mão da apresentação. Então, nós temos aqui uma proposta prévia, assim, para conversar com o grupo, para a gente juntos pensarmos se nós poderíamos fazer um dia que comungue num fórum, ou num encontro, ou num seminário, ou uma roda de conversa, enfim, dentro, né, de diferentes possibilidades, o que que nós poderíamos fazer enquanto enfermagem e detenção primária. E aí tem uma data aqui, prevista, que a gente viu que não vai bater com outros momentos, né, da BEM nacional e nem com a BEM da Sessão Rio Grande do Sul, que seria dia 26 de maio, às 20 horas. E aí nós estaríamos aqui para pensar qual o tema que seria importante a gente trazer para a pauta, né, da Semana da Enfermagem, considerando aí a questão da atenção primária à saúde. E aí pensar juntos quem que seriam os convidados, né, diante desse tema, e definir algumas, enfim, juntos, se nós vamos fazer esse evento, quem pode estar organizando, fazendo parte, né, contribuindo da forma que puder. A gente tem várias pessoas aqui que são referências para atenção primária, tanto no âmbito da docência, quanto no âmbito da assistência, que a gente acredita muito que pode compor, né, com essa comissão, se podemos chamar assim, para pensar esse evento e daqui a pouco também despertar aí para compor junto, né, na sequência com o Departamento de Atenção Primária. E se querem contribuir. Acho que a Miriam queria falar algo. É, sim, eu queria só lembrar aqui, né, que a gente tem pessoas aqui nessa live, que de muitos lugares, né, me chamou a atenção o Jonathans, que é de Serro Grande do Sul, né, uma cidade que eu não conheço. A gente tem a Karen Del Mauro, que tá, a Karen tá super afim, né, de entrar junto, ela já tinha falado aqui no chat, a Marinê, as outras pessoas, muitos acadêmicos, muitos abenistas, né, pessoas que já são, já são da ABEM há algum tempo, outros aqui eu não conheço, acho que não são. Mas eu acho importante também ressaltar, Sheila, que essa data que tu colocou, dia 26, ela foi escolhida próximo, assim, para que o DAPS, a participação da atenção primária, não perca a importante participação na semana de enfermagem, né, que a BNRS fez a semana estendida, é o mês da enfermagem gaúcha. Então, a gente tem a oportunidade de entrar dentro desse calendário, né, estando ainda no dia 26, fazendo alguma atividade, promovendo uma live, daí a gente tem que definir aqui, entre nós, né, quem tiver vontade de arregaçar as mangas e participar dessa organização, a gente tá convidando para entrar nessa, né, com a gente dentro da BNRS, dentro do DAPS, para já aproveitar e conhecer como é que funciona, já fazendo uma atividade dessas que a gente tanto faz no DAPS, né. E a primeira, então, proposta é essa, do dia 26, às 8 horas, a gente bolar alguma coisa como um fórum, um encontro, um seminário, uma roda de conversa, a gente tá aberto a sugestões, assim, de vocês, gostaríamos que vocês pudessem opinar por áudio ou pelo chat, enfim. Se manifestarem, né, fique bem, bem à vontade. Pode se manifestar pelo áudio também, pessoal. Ó, alguém falou aqui, se quiserem fazer uma vivência com dança, circular no dia 26, posso facilitar. vocês, meninas, Vânia e Sheila, e também a professora Sandra, a Rejane, né, têm essa vivência com a dança circular, eu particularmente tô um pouco desatualizada. Eu até já participei de muitas rodas de dança circular, é um processo maravilhoso. Mas eu, eu não sei como seria online, eu não tive essa experiência ainda de fazer essa atividade online, seria bem, bem diferente, assim. Ananda, você já tem alguma experiência online nesse sentido? Poderia ser interessante a gente fazer uma, algo inovador. Alguém mais também tem alguma sugestão aqui? Deixa eu ver. Posso falar, Miriam? Claro, quem é que tá falando? É, Rosane, tá tudo bom, presidente do Coreia? Olá. Eu coloquei, como eu sou facilitadora de dança, se quiserem fazer alguma vivência entre atividade, ou pra iniciar, ou pra encerrar, né, eu acho que acrescentaria, já que se fala de saúde coletiva, e a prática integrativa está bem intrínseca, né, dentro da saúde coletiva, de repente, me coloco à disposição, se tiver interesse, só contar comigo. Obrigada, é a Rosângela que falou? A Rosângela é o presidente do Coreia RS. Rosângela Schneider. Ah, que bom que você, é que teu nome está como Ananda Schneider ali, daí a gente comentou tudo. Ah, é que eu entrei no computador da minha filha, desculpe, desculpe. É outro login por isso. Não, mas agora a gente já entendeu. Sim, sim, toda a participação, ela é bem-vinda, Rosângela, a gente te agradece muito, ainda mais vindo de você, que representa, né, outra entidade, que é parceira nossa, só a gente vai ter que daí dar uma conversada, ver como que a gente faz online isso, né? Dá pra fazer, Rosângela, online? Ei, Rosângela. Desculpe, eu já estava com o microfone desligado. Dá pra fazer online, alguma atividade, dá pra fazer uma, até quem tem prática faz, eu tenho feito rodas online, como aluna, né? E também teve um seminário da educação popular, também, que eu fiz para uma vivência, a gente ficou, acho que, duas horas dançando, cada um em sua casa. e também esses dias teve um curso na Facron, também, que eles pediram pra mim fazer, foi bem legal, porque até os familiares dançaram. Legal, a gente pode... Pode falar, né? Cristina, não sei se tu tem, assim, uma média de tempo pra gente pensar, né? Se for organizar, daqui a pouco integrar, pra compor uma abertura, ou como lançamento, tu tem previsão, assim, Rosângela, de quanto tempo dura? Isso vai depender do que vocês querem, pode ser cinco minutos, uma música, dez minutos, vocês que sabem, não é muito longo, porque seria só pra compor o processo de trabalho, assim, pra fazer uma atividade diferente, pra diversificar. Perfeito. É bem interessante como atividade lúdica, assim, né? Talvez pudesse ter uma abertura, ter um tema, e ter um fechamento lúdico, aí, com dança com a Rosângela, acho que seria bem interessante, seria bem rico. Eu tenho visto dois temas que têm batido bastante a nossa porta, né? E, talvez, isso possa agregar às pessoas, se for do interesse das pessoas. Um deles é a discussão das práticas avançadas em enfermagem, que, principalmente, pra atenção primária, isso afeta bastante dentro das propostas que a gente tem ouvido, e tem diferenças aí na forma de pensar o que seria atenção primária, né? Mas, talvez, uma, se fosse uma roda de conversa, alguma coisa nesse estilo, de que se pudesse pensar um pouco, né? O que que, o que que, para os enfermeiros que vão participar, né? Inclusive, dessa, da atividade, é, significa a questão da prática de enfermagem, e também fazer a apresentação conceitual da própria Organização Mundial da Saúde, do Conselho, né? Internacional de Enfermeiros. E um outro tema que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora, é a questão das imunizações, né? Então, são temas, assim, as atividades que o enfermeiro está, está realizando, né? E, também, uma terceira possibilidade, aí, é, essa questão das atividades que o enfermeiro está desenvolvendo dentro da pandemia e que são novas, né? A questão do acolhimento que mudou, a questão da imunização que mudou, a questão da consulta, do teleatendimento, né? Então, assim, não sei, eu estou pensando aqui, assim, melhor de coisa vem na minha cabeça, né? Mas, talvez, alguma coisa dos desafios do trabalho do enfermeiro na pandemia, né? Porque isso é uma coisa que ainda nós vamos nos manter nesses desafios ainda por longa data, né? Então, eu acho que isso é um tema bem relevante, assim. Acho que o pessoal está colocando ali, acho que o pessoal está colocando no chat ali algumas sugestões também, né? Acho que a Sandra deu a sugestão, a gente acolhe, pega o que está, uma sugestão minha agora, sugestão da sugestão, meu Deus, mas olhando um pouquinho para o chat e quais são as temáticas ali e aí a gente pode fazer até uma ver qual a maioria opta por essas temáticas, né? Não sei, a Miriam, você estava anotando, Miriam, a Sheila? Tentei até sintetizar, assim, um pouco do que veio e no chat da fala também da Sandra, se mais alguém gostaria de contribuir, mas me parece que até o momento são três, assim, são as práticas avançadas, né? Talvez não direcionar um pouco nesse contexto de crise o que a gente avançou nas práticas avançadas ou aquele que a gente não conseguiu avançar, né? nesse cenário, para a gente tentar linkar um pouco com o tema. As imunizações, aí trazer mais voltadas, assim, no âmbito da experiência da COVID, aí trazer a questão da experiência dos enfermeiros, tanto no gerenciamento, né, dessas, das imunizações, como essa organização dos fluxos nas unidades. Eu acho que aí, Sheila, se me permite, antes de você falar o próximo, se me permite, só para, né, olhar a questão da imunização, a gente está tendo um problema bem sério e eu acho bem pertinente também esse tema, que é outros profissionais assumindo, né, a vacinação, se não o enfermeiro, né? Então, acho esse um tema bem para pensar também, porque nós temos profissionais que não enfermeiros e nem técnicos assumindo essa atuação. Vou continuar, Sheila. E outro que seria mais no âmbito dos desafios da enfermagem e da atenção primária na pandemia, né? O que mudou na nossa rotina mais direcionado para esses desafios aí, de adaptações, de organização, reestruturação, né, dos nossos processos de trabalho? Sheila, quanto tempo seria a atividade? Acho que isso é importante para poder definir a extensão, né? Vai ser uma atividade de duas horas? Vai ser mais do que isso? Porque, por exemplo, se é uma atividade de duas horas, tanto o tema aí dos desafios do trabalho com a COVID, né, e práticas avançadas são duas coisas bem diferentes, daí você teria que partir para um lado ou para o outro. Sim. E talvez essa questão dos desafios da atenção primária na pandemia sejam mais urgentes para a categoria, né? Não sei, vai ser bom as pessoas se manifestarem, seja falando, seja pelo chat, enfim, né? Mas, por exemplo, se faz uma mesa sobre os desafios da enfermagem nessa questão da COVID, tu pode fazer uma mesa e ter uma pessoa que fale como é que faz o acolhimento, outra pessoa que fale da questão da imunização, tu pode congregar algumas coisas comuns que apareceram ali, né, também, que pode ser interessante, né? Eu acho que a ideia é construir junto até a questão do tempo, né? Nós temos um horário para iniciar previamente proposto que é às 20 horas, porque nesse dia já tem alguma programação, né, durante a tarde. E como está fixado o horário das outras, né, das outras programações às 20, então também não dá para ser algo muito extenso porque, enfim, as pessoas, é final, né, do dia, eu penso que, vamos, né, contribuindo, enfim, trocando sugestões, mas eu penso que tem que ter, assim, um teto talvez de uma hora e meia, de uma hora até uma hora e meia, porque depois disso já a gente atinge 10 horas, né, aí as pessoas já estão no seu limite. E aí já tem atividade acontecendo antes, conforme você falou, aí cansa, né, daí fica... É, e a gente, se nós queremos pegar o enfermeiro lá da ponta também, ele vem de um dia de trabalho, cansado, no dia seguinte volta, né, para essa rotina, então, acho que uma hora, uma hora e meia, é um tempo, assim, bacana, não sei o que as outras pensam, né. Será que a gente conseguiria um apoio especial das professoras Janete Urbaneto, da PUC, que está aqui presente, da Karen Del Mauro, que já comentou que tinha interesse, né, a Marinês da URI, que a gente pega lá o interior do estado, a professora Dagmar, que dá aula de administração e enfermagem no serviço de atenção básica, né, será que a gente conseguiria, professoras, colegas, algum apoio especial nesse sentido para fazer esse evento? Oi, Miriam, tudo bem, boa noite. Eu até ia colocar que a minha pergunta era, quanto tempo teríamos para isso? Claro, eu estou à disposição, e eu acho que todos os elementos colocados aqui pelos colegas, pelas colegas, quero dizer, são importantíssimos, e talvez até o que não conseguirmos trabalhar nessa data do dia 26, que seja guardado numa caixinha para um outro momento, né, para o departamento, porque todos são importantes, eu ainda acrescentaria aí como uns desafios para quem está na docência, pensarmos, né, a inserção, a formação diante desse, desses novos desafios, tá, mas me coloco à disposição, eu acho que a primeira questão é definirmos o tempo, gostei da ideia da roda de conversa que a professora colocou, que poderíamos, nesse momento, agregar vários desses elementos, ou talvez não muitos, porque são temas extensos e complexos, né, então colocar em uma roda de conversa alguém falar 15 minutos sobre as imunizações é muito pouco, talvez o acolhimento consiga abranger, então, o que pensar, né, gostei da ideia das práticas avançadas, eu acho que, né, é algo que está muito em alta no momento também, e aí vem, né, para a gente pensar os desafios também na formação desses profissionais no que se refere à atenção primária à saúde, então eu estou à disposição. Excelente, Marines, muito obrigada, então a Marines já acha que uma roda de conversa seria o formato mais interessante para esse momento, e aprofundando mais em um tema de escolha, ao invés da gente pulverizar, né, os temas, já que a gente tem tanta coisa para tratar, e não vai ser só na semana da enfermagem, a gente tem o ano todo para isso, né, eu vi ali. Talvez pensando bem, desculpa, bem nessa perspectiva ali dos desafios, a reorganização da atenção primária, a mudança na forma de cuidado, né, como o enfermeiro se reorganizou na gestão ou na assistência, não sei, podemos pensar nesse direcionamento e aí, com algumas realidades aí, ou tem as colegas aí que são expertes na área e que estão diretamente na atenção primária, né, então, quem sou eu para falar? Eu acho que a gente já tem algo assim, uma hora e meia, acho que a gente vai começar a fechar pelo horário, tá, acho que uma hora e meia, a gente tem ali a dança circular fechando o evento, então, a gente poderia até colocar uma hora e meia só de fala e dar mais, acho que uns 15 minutos aí para a dança circular, uma proposta essa, tá, que avança um pouquinho mais, ou não, não sei, aí a gente está colocando de não estender muito o assunto e a temática, né, essa temática, aí colocarmos uma temática mais, talvez duas temáticas, mas que sejam interligadas, assim, né, talvez isso, e talvez para isso chamar duas pessoas para estarem falando com pessoas, não sei se alguém mais, não sei se mais técnico ou debatedores ou pessoas que já têm alguma, alguma, alguns artigos que já estão estudando mais na área, ou fazer até uma mistura, de repente, desses técnicos junto, falando alguma situação e alguém debatendo sobre isso. Posso contribuir? Opa! Obrigada. Sabe que a gente tem feito um formato das lives do conselho convidando colegas da categoria da ponta, sabe, daí alguém que tem mais expertise e alguém que está na ponta trabalhando, sabe, tem dado uns debates muito interessantes e as pessoas têm entrado mais e ajudado a contribuir de uma forma mais positiva nas discussões do conselho. Tem sido bem interessante, assim, pegar colegas que não são tão famosos, sabe, que trabalham ali no cotidiano, mas que estão ali na linha de frente trazendo a sua experiência, daí faz um debate bem bom, assim. ótimo, Rosângela, ótima sugestão. Muito bem, pessoal, acho que as ideias estão surgindo, agora acho que a gente vai precisar modelar, fazer um... me parece que o tema mais em voga seria essa questão das mudanças no processo de trabalho de enfermeiro no contexto de crise, que dá para trazer, a gente pensando em fechar o tema e a partir dele tentar pensar em nomes, né, não sei se talvez me parece, assim, pela fala que a Marinesa, a Sandra trouxe, que as pessoas foram colocando também no chat, porque aí a gente pode trazer alguns elementos dentro dessas mudanças no processo de trabalho do enfermeiro, e aí tu consegue trazer a questão da imunização, de certa forma tu consegue trazer timidamente, mas talvez quem vem estudando as práticas avançadas também consegue trazer um pouquinho pincelado o que conseguiu avançar, talvez não, enfim, acho que a gente consegue talvez direcionar para esse olhar, né, e que a gente pensou que vivenciaríamos um mês, dois meses, e na verdade essa mudança temporária já está algo embutido no nosso processo de trabalho. Tem uma coisa também, né, Sheila, Sheila e colegas que tem mudado na atenção primária é esse cuidado, né, o cuidado de muitos espaços está sendo o telecuidado, o monitoramento, se está acontecendo, né, tem também essa questão de por que suspender as visitas domiciliares, muitos espaços suspenderam, será que não seria melhor até fazer essa visita desde que paramentado com EPIs, tal, fazer educação em saúde com a população, junto, né, os agentes, os enfermeiros, então, essa mudança no processo de trabalho, ele envolve isso também, o que que precisou, o que que o enfermeiro precisou fazer essa mudança, o que que foi até um ganho, o que que isso gerou de novas possibilidades, ou não, ou de retrocesso, não sei se teve algum, né, então, acho que para repensar um pouquinho o que que essa pandemia trouxe também com isso, né, em termos das ações, das atividades, né, do cuidado do enfermeiro na atenção primária. A gente conversa, estamos próximos, estamos juntos com os enfermeiros ali, e a gente vê essa mudança acontecendo, e acontecendo de uma forma muito, muito rápida, sem processar, sem pensar, e vem um protocolo, e você tem que assumir, você tem que fazer, agora visita, agora não visita, agora se atende assim, agora se acolhe assim, aí você muda toda a unidade para acolher, agora o fluxo é outro, então, o quanto do enfermeiro, e esse desgaste também com tudo isso, acho que isso é um outro lado, que embora bastante falado, mas pouco, acho que pouco, se olha para isso aí, que é o cuidado com o enfermeiro também, né, que cuidado está tendo esse enfermeiro, gente, está sendo para todos, né, e a gente fala bastante do enfermeiro, e essa é uma discussão que eu faço da linha de frente, mas quem é o enfermeiro da linha de frente? Será que o enfermeiro da atenção primária, ele não é linha de frente? Onde que chega primeiro o usuário que está chegando, né? Então, a gente fala, ah, lá o enfermeiro, né, e não desmerecendo absolutamente ninguém aqui, hipótese alguma, mas o enfermeiro da atenção primária, ele é linha de frente, porque ele está ali, ele é colhendo, é a primeira, a porta de entrada, não é isso? Uma das principais ali e que chega? Então, essa também acho que é uma discussão importante, mas como disse, acho que a Marinês falou, né, vamos reservar um pouquinho das caixinhas e distribuindo a temática ao longo, a gente pode fazer ao longo do ano, até propor mensalmente alguma temática dessa para aí estar trabalhando, mas é que, falo isso porque em algumas conversas tem muitos, os próprios enfermeiros dizem, ah, mas eu não sou linha de frente, como não? Tu é linha de frente, tu está ali acolhendo, né, tu, então um pouco dessa discussão também acho importante, mas não sei se nesse momento a gente pode deixar para o mês seguinte, quem sabe, a gente faz mensal ali uma proposta de debate mensal discussões da atenção primária e do DAPS com a proposta dos DAPS. Acho que a Carmen trouxe também a questão dos agravos que não estão sendo contemplados, crônico-degenerativos, e aí o Riordan também traz uma questão importante que a pandemia causou impacto significativo para a atenção primária, em especial para o enfermeiro, muitos desafios. Acho que a gente, é uma discussão que vai se perpetuar, com certeza, né, no espaço da atenção primária, mas talvez a gente poderia direcionar para o fechamento do tema, assim, não sei o que vocês acham pensando na otimização do tempo também, nós não queremos, né, fazer uma reunião muito extensa, e aí até, não sei se, eu queria uma proposta aqui juntando o que a Carmen trouxe, o Riordan que nós já tínhamos, talvez os impactos do processo de trabalho da enfermeira no contexto de crise, conseguir fechar e aí pensar, aí a gente consegue abordar todos, as mudanças, os pontos favoráveis, os pontos que fragilizaram nosso processo de trabalho, como impactos, né, sejam eles positivos ou não, mas aí a gente deixa mais aberto, assim, não sei o que vocês acham. os impactos na reorganização, talvez. Oi, eu sou a Carmen, tudo bom? Eu sou professora da escola de enfermagem, colega da Dagmar, ex-colega da Marinês, lá da formação, e então, eu tive, eu estou à frente do estágio curricular da atenção básica, e eu tenho feito avaliação com os alunos, e com os enfermeiros junto. E, gente, assim, o que está acontecendo é uma mistura do que a gente trabalhava antes com as demandas de agora. Eu acho muito importante isso que tu coloca, Sheila, os impactos tanto positivos quanto negativos, ou seja, o processo está, assim, rapidamente se transformando e como nós, enquanto profissionais, da atenção primária, nos readequamos, temos essa, esse, né, esse spoiler de poder estar se readequando ao que está vindo, né, diferente de, de repente, de alguém que está muito, uma formação mais especialista, mais fechada. Eu tenho notado isso, assim, e tem identificado dificuldades também na rede, muitas dificuldades na rede, não tem para onde encaminhar casos terríveis, assim, bem complexos, né, que estão passando, né, que não estão sendo trabalhados com o devido cuidado em função do contexto da pandemia. Então, toda aquela atenção que a gente cuidava naquele casal adolescente, HIV positivo, que tem uma bebê, tu não tem, tu não está mais olhando para isso, mas o casal, né, de 15 anos, HIV positivo, não se trata, um a dois anos, né, tem um bebê que também não foi feito tratamento, então, situações, assim, bem complexas, né, e eu fico pensando em que ponto a gente está dando o aporte, em termos de formação também, para qualificar esse enfermeiro, para poder enfrentar esses desafios, entende? Então, não são só desafios de reorganização, são desafios da linha de frente, como disse a Vânia, de enfrentamento mesmo das situações complexas nas comunidades. Acho que uma mesa redonda é muito, muito importante, muito interessante, e aquela ideia que a Rosângela traz, de trazer alguém que está muito acostumado a fazer esse enfrentamento, com alguém que também, né, tem uma expertise teórica para balançar, né, também algumas questões chaves, assim, para tentar buscar as opiniões do público, né, então, talvez um, não sei, um caso, ou algumas questões, assim, que suscitem, né, que o público também participe do debate. Carmen, tu teria alguém que tu acha que seria interessante de participar como um desses componentes do evento? Pensemos. Eu ando trabalhando muito a interprofissionalidade, então, as pessoas que eu conheço, assim, a gente pode estar pensando, eu, agora, nesse momento, Miriam, eu não me vejo em ninguém, mas eu vou pensar, tá, e vou trazer nomes para ti, tá? Tá, que bom, obrigada. Eu queria perguntar justamente isso, tu topa, né, a gente se integrar no nosso grupo para a gente fazer essa organização desse evento, que vai ser muito legal. Pode ser. A Fernanda, que era do DAPSE, ali, da Saúde do Posto Santa Cecília, ali. É, era essa, era essa sugestão que eu ia fazer, né, da Fernanda Córdova, né? Você conhece, Sê? Sim. Eu também, ela é minha enfermeira, ela é maravilhosa, eu sou cliente dela, ela é maravilhosa. Ah, é? Vou botar aqui já. Eu acho que é só a Karen que tá com a mão levantada. É isso, vocês me ouvem? Sim. Eu queria dizer que nós da APS, assim, uma pessoa que passou pelo hospital em início de pandemia e que depois foi para a atenção primária. No hospital, as unidades fechavam para receber os pacientes com o COVID, então, se trocava, né, se contrataram mais técnicos, contratou mais enfermeiros para abraçar a demanda que aumentou no hospital, fecharam-se leitos de clínica para fazer o isolamento do COVID. Na atenção primária, a gente continuou com toda a demanda dos crônicos, com toda a demanda das gestantes, dos CPs, todo o trabalho continuou existindo e a gente aumentou a demanda, porque continuou, foi feita a questão das tendas, dos respiratórios e a gente ficou de linha de frente total fazendo o acolhimento e o atendimento inicial dessas pessoas. Então, a sobrecarga que teve, porque não houve contratação extra dos enfermeiros na atenção primária na linha de frente, mas nos hospitais teve. Então, o quanto a atenção primária é sim linha de frente e a importância da enfermagem ali dentro da unidade. Com certeza, com certeza. eu tenho um nome para sugerir também, depois a gente pode sugerir, enquanto também pessoas que estão na linha de frente que está, trabalha já há algum tempo e talvez poderia contribuir também. A Fernanda, vocês estão falando de colocar enquanto trabalhadora, é isso? Tá, tá certo. Eu acho que pensar junto com a Carmen também eu tenho depois. mas eu prefiro ver depois para falar depois de consultar também algumas pessoas aí para para contrapor aí, para contrapor não, para contribuir. Jônatas, pode falar, Emília. Eu só fiquei curiosa ali com um comentário que eu estou lendo o chat e o Jônatas colocou que vê neste momento de crise a participação do enfermeiro nos comitês. Eu não entendi muito bem ali, Jônatas, se você puder explicar eu fiquei curiosa para saber o que você quis dizer com isso. Jônatas está aí? Jônatas André? Jônatas foi ao banheiro, ou também um copo em d'água? Eu entendi, deixa eu voltar aqui no chat. 8 e 34. Não, eu vi o comentário da Prof. Karen, que ela falou alguma questão dos CEPs, na questão das mudanças na modalidade de coleta das pesquisas, né? Sim. Alguém teria alguém teria algum nome assim no âmbito que, né, talvez da docência para sustentar, enfim, para contribuir nessa roda de conversa? Eu acho que essa é a proposta que a Karen até falou dela, que ela vai dar uma pensada, né, de trazer alguns nomes, acho que a gente também pode pensar, né, Sheila, que tem, a gente tem alguns nomes aí também, né? Tem um grupo da enfermagem de Santa Maria também, que estuda muito a atenção primária, que a gente pode, talvez, estar convidando com a série. Acho que sim. Isso, a prof. Denise, né, Schmidt, ela é uma que trabalha, que estuda e que faz algumas pesquisas nessa... Acho que é isso. Bom, já temos aí, já está, já está sendo desenhado, né? O desenho já está quase ali. Mas temos algumas coisas. Um técnico de enfermagem, acho que seria interessante também, a Rosângela colocou. Acho que sim. Peguei alguém, Rosângela, para estar indicando para a gente de técnico. Que não fosse do Santa Cecília, né? Eu acho que a gente tem... Ou a Karen, a Karen está... Karen? É, a Karen, assim, da atenção básica, no momento não tem, mas posso pesquisar. Seria interessante, né, a gente contemplar todas as categorias profissionais, né? Esqueci da enfermagem. Tem a nossa conselheira do Curem, a de Santa Maria, que trabalha na atenção básica, a Nilza. Também, se vocês não conseguirem, ela é uma pessoa que trabalha na atenção primária de saúde lá, em Santa Maria, de repente, também, né? Ótimo. Ou, de repente, melhor ainda pegar um técnico de enfermagem que fosse acadêmico. Ia ser tudo de bom também, né? Sim. Quem sugeriu aqui a Amanda, da Laense, não sei se ela é... Eu não conheço, não sei se ela seria profissional da atenção primária ou é docente. Acho que foi a Karen que sugeriu, né, Karen? Isso. A Amanda, ela está na... Ela participou de toda a reestruturação da clínica de família do... Que abriu agora. Puts, esqueci o nome. Mas ela está contratada pelo Divina Providência e... Ela está atuando direto... Ai, como é que é o nome da última clínica que abriu? Peraí. Seria interessante isso de colocar, né, a questão de pessoas de entidades diferentes, assim, de instituições diferentes, alguém do Divina, alguém do GHC, alguém da Prefeitura, né, alguém lá de Santa Maria, porque... Se dá de forma diferente, eu não sei, eu estou... Completamente. ...acompanhando o Divina Providência agora no Glória Cruzeiro Cristal e é bem diferente, assim, até o perfil do profissional enfermeiro é diferente do que era no IMESP, né. O campo da Tuca. O campo da Tuca tem o Felipe, que foi ex-aluno da escola de enfermagem. A Amanda é a gerente, a Amanda é a coordenadora, ela participou de toda a reforma da clínica, que ela já estava no posto, no campo da Tuca, e ela participou de toda a reforma, ela é coordenadora. Eu posso fazer uma pergunta? Eu acho super importante, acho que a prof. Rosângela sugeriu a inclusão de um técnico, né, mas eu me preocupo com o momento, se teremos tempo em uma hora e trinta, e qual é o nosso foco, o nosso objetivo? Trazer as atribuições da equipe, o que mudou? Não sei se eu estou errada nessa minha percepção, né, ou se nós vamos trazer na abordagem da reorganização, do impacto e do enfermeiro como gestor nessa organização, alguém da prática com essa vivência, quais foram as mudanças, quais foram os desafios, a nova forma de organizar, aspectos positivos e negativos, e aí com um embasamento, né, de um referencial, talvez sustentado pela prática avançada em enfermagem, no contexto da atenção primária. Eu não sei se não seria, estou dizendo, posso estar errado e me corrijam, se nós pensarmos nessa perspectiva, talvez seria o momento de agregarmos atribuições da equipe ou pensarmos minha pergunta, não sei se estou errada ou não. Já estou no terceiro turno, talvez o cansaço. Mas acho que faz todo sentido a sua reflexão, Marinês, né, até para a gente, né, numa proposta assim, bom, vamos focar nesse processo de trabalho da enfermeira ou da equipe de enfermagem ou da equipe multiprofissional da atenção primária, né, então, acho que é uma reflexão importante, assim. Eu penso, que talvez a gente pudesse ampliar, assim, para a equipe de enfermagem, porque, né, a enfermeira é bem implicada, assim, nos processos, mas a gente pode olhar porque mudou também para o técnico de enfermagem. Ele não é só um técnico, ele faz parte de uma equipe que também teve um impacto na mudança no processo de trabalho e eu acho que a gente deveria incluir, inclusive, trazer fala, né, desse profissional para compor, porque senão a gente fica muito, principalmente na atenção primária que a gente é muito ligado, né, um ao outro, assim, no sentido de um profissional depende do trabalho do outro, eu acho importante trazer o técnico para compor. Mas essa é a minha posição, né, ficam abertas para, para, enfim, outros pensamentos. Eu concordo, eu acho que é interessante sim a equipe toda de enfermagem, até porque a comemoração agora é da enfermagem como um todo, né, não só do enfermeiro, então a gente especialmente nesse momento acho que deve incluir toda a equipe de enfermagem. A Karen está com a mão erguida, Karen, quer falar? Não, você esqueceu. Tá, então acho que a gente coloca um enfermeiro da rede, um técnico de enfermagem da rede, quando eu digo da rede, independe ali do município e parece-me que o enfermeiro já está mais ou menos que a Fernanda ali, um técnico, uma pessoa que está mais ligada à expertise ali no assunto, que está estudando, que está pesquisando, que pode ser de Santa Maria, que vocês indicaram a, deixa eu voltar aqui, Denise Schmidt. A Denise, obrigada, tá, colocaríamos dois enfermeiros e dois, deixaria só a Denise enquanto a pessoa pesquisadora, vamos dizer assim, um técnico e um enfermeiro, ou colocaríamos dois técnicos e dois enfermeiros e uma pessoa? Eu acho que um técnico fica bom, porque daí a gente já tem três participantes para dar tempo de desenvolver uma linha de raciocínio, que vai ficar cada um pouquinho. Com a amiga, se não, não dá, fica muito pouco tempo. Tá, então nós já temos um técnico, um enfermeiro e a Denise, se ela, obviamente, será consultada para saber se ela pode vir para debater, para fazer o debate, né, e ser de uma forma interativa, que eu acho importante, né, isso estar, são pessoas que vão disparar, né, elas vão começar a falar, penso que deve, a participação de todos, né, com perguntas, com proposições, com, diga, Bânia, a gente definiu como é que vai ser o tema, então? Até eu coloquei aqui, não sei se vocês, eu vou talvez compartilhar, o impacto, né, a gente está bem, rapidinho aqui, só para a gente visualizar. Tinha botado os impactos da reestruturação do trabalho, acho que da enfermagem, daí, né? É, só que aí veio a sugestão que não seria só da reestruturação, mas do processo como um todo, não sei, e aí nós tínhamos da enfermeira e trocou para a enfermagem, não sei se vocês acham. Acho que sim, oi? Acho que sim. Os impactos do processo de trabalho da enfermagem, e aí veio muito presente a linha de frente, né, de atenção primária como linha de frente. Talvez isso tenha que vir no título, né, no tema, porque, enfim, como linha de frente no contexto de crise. E aí, desmistificando essa linha de frente, né? Né, Sheila? Oi? E aí, desmistificando um pouquinho essa linha de frente, né, ampliando um pouquinho mais essa linha de frente. Sim, mas em nenhum momento a gente coloca a PS, né? E se a gente botar os impactos do processo de trabalho da enfermagem de APS como linha de frente da COVID-19? Eu acho que sim, acho que a APS tem que aparecer. Tem que estar a APS e linha de frente no título. Como linha de frente no contexto de crise, isso? Isso, os impactos do processo de trabalho da enfermagem de APS, né, enfermagem de atenção primária e saúde, como linha de frente da COVID-19. Eu acho que seria na APS, né? O ED APS. Acho que é na APS, na APS, como linha de frente na COVID-19. Sim. Ficou bem. Eu acho que ficou muito bom o título. Beleza. Eu acho que a gente pensando nessa, o evento todo em uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco, talvez vinte minutos. Eu acho que vinte minutos para cada um fica bom, para um bom tempo de fala. A gente tem que tentar ficar dentro de uma hora e meia, porque para lives é um formato muito longo acima de uma hora e meia, eu acho. cansativo, né? Ainda mais que vai ser um mês inteiro de lives, né? Toda a programação das semanas de enfermagem são através de lives, então, acho que uma hora e meia como limite, tá bom. Isso, e aí, trinta minutos para... Desculpa, Miriam, pode falar. Não, eu que te interrompi. Não, eu falei trinta minutos para a gente fazer o debate e o fechamento valerias. Perfeito. E aí, para a gente poder fazer os convites, então, a gente já tem esse tema aí definido, eu acho, né? Alguém gostaria de fazer uma contribuição a mais? Eu, para mim, acho que ele pode fechar, sim, acho que ele está bem, bem legal. algo contra, algo a favor, contribuições. Certo. Sheila e Vânia, vocês anotaram aí as nossas opções de convidados para enfermeiro? Sim. E para técnico? E para técnico, eu não peguei. Se alguém falou de técnico... Técnico ainda ficou meio com um ponto de interrogação, para chamar um estudante que é... A Rosângela, acho que falou de uma indicação de... Não, mas eu acho que seria melhor pegar um técnico de Porto Alegre, né? Porque já vai ter uma professora de Santa Maria, daí seria interessante pegar alguém de Porto Alegre. Eu acho que técnico a gente tem... Até tem sugestão e pode até pegar de, tipo, Sapucaia, assim, já que é enfermeira de Porto Alegre, pegar um técnico de uma outra realidade, né? Conforme a gente já falou aqui, acho que a Carmen falou, né? Das instituições que... está diferente, está diferente a gestão desses espaços. Então, pegar um técnico de uma outra... de um outro município que tem uma outra... uma outra gestão. O que a professora Dagmar colocou ali no chat? Não, não tem. Eu questionei os impactos do processo de trabalho da enfermagem na atenção primária em saúde. Os impactos não são a linha de frente da COVID-19? A linha de frente da COVID-19 é a enfermagem, mas não os impactos do processo de trabalho. A intenção seria falar sobre os impactos no processo do trabalho da enfermeira de APS, da equipe de enfermagem de APS, enquanto atuantes na linha de frente. Não seria do processo do processo, teve impacto no trabalho, no processo do trabalho. Então, poderia... Entendi. Em vez de ser do, é no, os impactos no processo de trabalho. Isso? Entendi a professora Dagmar agora. A maneira como a gente colocou parecia que os impactos é que causavam... Estava ao contrário. Era isso, professora Dagmar, é os impactos no processo. Ela botou ali no chat, é no processo, tá. A linha de frente é o profissional de enfermagem. Os impactos no processo de trabalho, isso leva a uma atuação de enfermagem. mas o impacto não é a linha de frente da COVID. A linha de frente da COVID é o profissional. E se, e se mudássemos a organização, então, poderíamos começar a enfermagem, da atenção primária, ou a enfermagem na linha de frente, agora também me perdi, mas trazendo a enfermagem, aí colocando, Miriam, dois pontos, impactos na organização do trabalho, não sei. E se fosse assim, parecido com o que tu falou, Marinês, a enfermagem de APS na linha de frente do COVID, dois pontos, os impactos no processo de trabalho. Excelente. É, eu não consegui mais formular. Vamos ver se eu consegui, se foi isso, a enfermagem, opa, faltou na APS, peraí. Na APS, acho, né? A enfermagem na APS como linha de frente na COVID-19. Ó, a enfermagem na linha de frente da atenção primária saúde, não ficaria melhor? Eu acho que era sim. eu gostei antes. Na atenção primária saúde, né? Eu acho que a gente tem que colocar aqui. Você não quer escrever ali? Nossa, já não estou mais conseguindo assimilar. É, que veio várias, acho que o que está mais vindo é ver a enfermagem da APS ou ver a enfermagem em linha de frente na APS. Acho que está esse impasse maior. Eu acho que a Dagmar vai ter que estar ali. Os impactos da COVID-19 tem que ter COVID. No processo de trabalho da enfermagem. Tem que ter APS, tem que ter COVID, tem que ter enfermagem. Em? Ó, os impactos da COVID no processo de trabalho da enfermagem na APS. Ou na linha de frente, né? A enfermagem da APS na linha de frente do COVID-19. Ah, veja o que vocês acham. Enfermagem na linha de frente. Eu acho que é na atenção primária, né? Na enfermagem da APS em primária de saúde. Acho que há dois na, na, a Miriam. Eu errei ali a digitação. Ali, eu penso que é um chamativo, porque hoje se diz barra, enfermagem, UTI, né? Mas, assim, a gente que é da atenção primária em saúde, sabe esses impactos nos processos de trabalho da enfermagem que tem gerado os pacientes com suspeição de não do COVID, né? Então, penso que é isso que a gente pretende trabalhar nesse momento. Sim, Dagmar, eu acho bem isso mesmo. Eu acho que ficou bem a enfermagem na linha de frente da APS impactos do processo de trabalho decorante da COVID-19. Sim. Eu tenho mais uma ideia, A Sandra colocou a enfermagem da APS na linha de frente impactos dos processos de trabalho decorante da COVID-19. É o mesmo da Dagmar, não? Pode ser também, eu acho que são boas ideias que tem aí. Eu já estou confusa agora, porque agora já surgiu. É um melhor do que o outro. Faz um copy-call ali, das sugestões de título, porque são só apenas detalhes, né? Sim. Faz o copy-call e olha amanhã quando você vai mais descansada. Pode. Tu conseguiu copiar, Sheila? Oi? Conseguiu copiar? Copiei, sim. Estou com eles aqui. Talvez a gente tenha que direcionar, ver quem consegue fazer contatos com os convidados. A data está firmada, o tema está firmado, vai ser uma roda de conversa com uma duração de uma hora e trinta e vai ter uma dança circular para fazer o fechamento. E aí a gente tem que ver quem que vai, quem poderia fazer os contatos com os convidados. Nossa, que interessante. Front assistencial na enfermagem na TES. Nossa, vai ter muita coisa para pensar amanhã com a cabeça mais fresca. que eu tenho bons títulos deles. Eu posso convidar a Fernanda, né? Porque ela... A Fernanda é quem? A enfermeira. Ela é minha colega de grupo de pesquisa, né? Então... É a enfermeira daí para... É quem eu tenho mais para colaborar assim mais. Muito obrigada, Mareneza. Então a Mareneza pode falar com a Fernanda. A de Santa Maria, quem é que convida? A Denise Schmidt. Carme convida, Carme. Oi, eu posso... Eu perdi meio que o contato dela, mas acho que... Não sei se tu tem, Mareneza. Eu não tenho, mas não é... Será que não tem na universidade? Não tem no site? Eu posso tentar conseguir com meus contatos. se eu tomei... Pede para a tua orientadora lá, se ela deve ter. Ah, a minha orientadora. Está bem? A Maria Alice. Isso. Ela deve ter. Eu acho que eu vou ter certo no chat. Ou eu providencinho. É porque tem um nome... Tem um nome a mais. É Schmidt TH. Se tu não conseguir, Carmen, me avisa que... Agilizo aí. Até com a prof. Neila da UFSM de Santa Maria e daqui do campus de Palmeira. Consegui. Tá? Certo. A gente já tem que ir atrás agora do técnico de enfermagem. Isso, Sheila e Vânia. Esse grupo aqui vai ser... Vai ter um grupo? A gente vai trocar mensagem? Como é que vamos organizar? A Sheila vai organizar, eu tenho. Mais um grupo, sim. Todo mundo aqui com um grupo, mas eu acho que é a comunicação mais facilitada, assim, né? O grupo de WhatsApp, a gente indo fazendo as articulações. Só acho que faltou a gente definir o técnico, né? Que pensar em pessoas sugerindo nomes para a gente fazer o convite. E também acho que a moderação, né? Faltou ver quem que pode moderar a mesa. A roda, tu me conversa. Não a mesa redonda, né? Desculpa que eu acho que eu entrei nessa reunião, porque eu achei que fosse um tema da Semana da Enfermagem, a primeira atividade eu entrei, meio que de... Que bom que tu veio! É isso, né? Então eu não vou entrar no grupo, mas dia 26 eu estarei disponível para vocês, por exemplo, em contato, sabe? Não, eu sempre tenho muitas ideias. A Sandra, que foi a minha parceira de anos, e a Carmen Duro, sabe? E a Dagmar também, né? Estou sempre cheia de ideias, né? Estou aí também, me coloco à disposição, só não vou entrar mais em nenhum grupo, porque o Corém está tomando o tempo, sabe? Mas estarei aqui disponível para vocês precisarem, tá? Eu vou entrar em contato com umas colegas de Santa Maria, ver se elas têm contato da Denise Schmidt, tá? Se eu tiver, eu passo para vocês. É uma honra a tua presença aqui com a gente, a gente fica realmente honrado, e até, né, o que tu puderes nos teus contatos, assim, a nossa intenção é fazer esse evento, mas o principal foco nosso é aproximar pessoas para permanecerem dentro do DAPS, né? Então a gente pede aqui aos coordenadores de curso presentes, né? Pessoas que têm mais influência, mais know-how, assim, de conhecer mais gente que está afim de trabalhar pela APS, convida, chama para conversar com a gente, para a gente integrar no grupo. A organização nesse evento é só uma forma de aproximar, né? De mostrar o que o grupo faz. Mas o foco mesmo é trazer as pessoas. O evento, claro, que a gente quer muito fazer, é o melhor evento possível, mas o foco é que as pessoas fiquem, se aproximem do DAPS e entrem para o DAPS, fiquem, né? Então, mandem os seus pupilos, por favor. E a gente precisa agora só definir aqui quem vai ser moderador, a Sheila nos informar aqui como é que vai ser a questão do grupo, e a gente tem que ir encerrando, porque já são 9h23, né? Sim. Do grupo já estou criando aqui, e aí eu vou colocar o link, que fica mais fácil das pessoas entrarem do que a gente ainda adicionando cada uma, né? Eu acho que eu tenho uma sugestão. A questão do técnico, eu acho que cabe todo mundo pensar, mas sem ser Porto Alegre, eu acho, sugiro que daí a gente pegue de um outro município, e acho que a Sheila pode ver o teu município, né? Sheila, de atuação também na docência ali, e eu também posso ver, olhar a Sapucaia também. A moderação aqui com o grupo, acho que a gente pode ir também olhando no grupo e ver quem pode moderar no dia, fazer essa... A gente vai precisar de uma apresentação e de um moderador, uma pessoa que faça essa... Ou pode ser a mesma também, que apresenta e faça uma operação. A Karen falou ali da Amanda, né? Que ela pode falar com a Amanda. Talvez já podemos até fazer um convite mais direcionado para a Amanda, então, nesse sentido. A Amanda é? É da... É da Tuka. A Amanda Belaênese, isso, ela é gerente do Campo da Tuca. Eu mandei o currículo dela do Like Din, para vocês verem ali no grupo já do WhatsApp. Mas não vai ficar a Fernanda que nós tínhamos falado? Acho que não era isso? Ou eu me equivoquei? Era para a moderação, não. Agora. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. É isso, Karen? Para a moderação? Eu não sei. Eu só perguntei se iam aceitar que eu tinha sugerido. Eu acho que são duas coisas. Karen, nós já havíamos conversado de ser uma enfermeira, né? Assistencial. E aí você elencou, no primeiro momento, o nome da Fernanda. Que a Marines vai fazer o contato. E aí você sugeriu a Amanda, né? Mas não sei se a Amanda poderia compor, então, como moderadora. Ou a gente deixa ela para um próximo momento, né? Enfim, um próximo convite. Ou ser a nossa segunda opção, caso a Fernanda não puder. Pode ser. Tá. Acho que é interessante. Então, acho que a gente pode ir dando o encaminhamento para o final, né, Sheila? Acho que sim. E aí a gente vai facilitar a nossa comunicação, acho que via o ato. E aí, na moderação, a gente pode pensar também, né? Enfim, se despertar aí em alguém de vocês o interesse em fazer isso. E a divulgação depois, né? Acho que a divulgação, ela pode até ocorrer aquele pré-convite, né? Aguardem P26, até que a gente não tenha todos os nomes, só para aquecer um pouquinho. É, isso, se forem enviados os dados para mim, eu faço meio de campo com a professora Erika, que é da comunicação, diretoria de comunicação. Eles fazem cards lindíssimos para nós. E aí, quem sabe, só para a gente conduzir assim, amanhã a gente, cabeça fria, olha as opções de tema, dos títulos, e fecha ali no grupo do WhatsApp mesmo, para que a gente consiga correr com a questão da divulgação ali da, né, a Miriam ver com a professora Erika e tal. Certo, então. Então, por favor, os interessados em participar de alguma forma, cliquem agora ali naquele link que a Sheila botou, porque a gente vai fechar a sala e vai perder o link, né? Aquele link ali, dá para ver ainda, Sheila, o seu link? Dá, eu vou colocar aqui de novo para quem perdeu ali em cima. A última fala ali no chat vai ser o link da Sheila, tem que clicar ali, e aí como é que acontece, Sheila? Se a pessoa está no computador... Ela vai direto, vai cair no grupo direto, não precisa aceitar nada. Tem que ter o WhatsApp web daí, né? Sim, tem que ter, é, tem que ter o WhatsApp web, ou quem... Eu vou te... Está no WhatsApp, na verdade, se alguém não conseguir via o WhatsApp web, coloca o nome aqui que a gente faz contato daí. Talvez a gente pode direcionar dessa forma. Quem não conseguir pegar o link aqui pelo chat. Quem está acessando pelo celular, então, pode clicar ali direto, e quem está acessando pelo Note vai conseguir, se tiver o WhatsApp web. Se não, deixa o nome aqui que a gente entra em contato. Isso aí. É isso? Isso aí. Então, está bem, gente. Acho que a gente pode encerrar. A proposta vai acabar às 9h30, são 9h28, a gente está de parabéns. Então, assim, muito obrigada mesmo pela participação de todos. É emocionante fazer parte de um momento histórico, de um departamento histórico da BEMRS. E vamos juntos. Um grande abraço e uma boa noite a todos. E continuem com o boletim, que eu sou apaixonada pelo boletim de vocês. Com certeza. Precisamos, mano, para compor esse boletim. Vem um conforto novo. Vamos montar essa força de trabalho aí. O DAPS vai voltar a produzir tudo isso. Com a ajuda de todos. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Eu sou da peça só de coração. Nunca consegui trabalhar na... Né, Carmen? Amém. Claro, coisa. Ah, é.